Vamos lá meu parceiro boladão Coloca o astro boladão pra sabogar tudo Aqui tem ele DJ Lucas LX Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Bota aí ó, loja Eletrobot. Vamos lá meu parceiro boladão, bota pra tremer tudo. Eletrobot. Vamos lá mandar um forte abraço aí nossos parceiros. Alô Doutor Helri. Alô Baiano. Vamos nessa. Vem curtir, vem balançar. Não confunda não, no comando das mixagens tem o DJ Lucas LX. Vamos lá, isso aqui é astra boladão, meu irmão. Alô, concorrência. Posta aí do lado e vem sentir só a pressão. Ha ha ha. Tchau. 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 Vamos lá menino Esse aqui é o CDzão Asta Boladão 2023 2023 Olá Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a foto Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que nós É vida louca Eu vou com carinho Ela quer com força Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que nós É vida louca Vamos lá menino Você tá curtindo? CDzão Asta Boladão 2023 Vamos lá meu parceiro, o Jário Itatu, tamo junto aí Alô, serraleiro Fecha a porta, apaga a luz e concentra em sentar Fecha a porta, apaga a luz e concentra em sentar Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar É difícil, tá? Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela corta a mão Depois bota a foto que ela gosta de nós, é vida, a luz Que ela ama que nós, é vida, a luz Eu vou com carinho, ela quer com força, ela corta a mão Depois bota a foto que ela gosta de nós, é vida, a luz Que ela ama que nós, é vida, a luz Canal LX, CDs Automotivos, oficial Alô, concorrência, não copie! Aqui é único e diferenciado Vamos lá, concorrência Fica a bula não Esse aqui é o CDzão, acho que tá boladão 2023 Vamos lá, só assim, ó Vamos lá, meu parceiro JP Vamos lá, vamos láket wheço, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 바� kickar MRT, ó N autism2 E aí Vamos lá, isso aqui é mais um top projeto aí, ó Loja Eletroboid Proprietário aí, Job e Sol Vamos lá, meu parceiro, boladão Coloca pra tremer tudo aí, ó Vem curtir Baby, calm down me, calm down me Yow, this your body, you put in my ass For lockdown, for lockdown, for lockdown Yow, you see life and down me, for down me If I die, you say I love you, you know, there for me and down Go, young down No, no, no No, no, no Todd cost you Dote, and me Tame look Dote, and me Vamos lá, esse aqui é o CDzão Astro Boladão aí Batendo firme na qualidade No KZLG Tchau, tchau It's somebody to save me, save me It's somebody to save me, save me You save us, honey, baby My friend, what have you done to me? They've been watching You're hurting, falling on my knees I've been fighting Don't ask me why Don't make me like I didn't wanna hide Didn't wanna hide It's somebody to save me, save me It's somebody to save me, save me You save us, honey, baby Oh, 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 oh Vamos lá, meu parceiro boladão It's somebody to save me, save me It's somebody to save me, save me Projetista Jamison This is a fábrica de diversões, meu irmão Mixagem P.J. Lucas Elišis Yeah Todo mundo curtindo o CDzão aí Astra Bola Adão 2023 DJ Lucas LX Tá com inveja, concorrência? Então morra! Vamos lá, isso aqui é mais uma top produção aí LX é des automotivos LX é des automotivos Vamos lá, isso aqui é o Astra Boladão E esse é o pancadão de Imperatriz Maranhão aí Aqui a concorrência é a pira, meu irmão O melhor conteúdo automotivo você encontra aqui E vai lá em marcar Que friazbo, chato Que friazbo, chato Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvido Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, briga o nosso amor Vamos lá, Lucas LX Esse é o padrão das mixagens Pode contar comigo pro que deve é Astra Boladão Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica sempre aqui comigo Eu te amo tanto Vamo lá só assim, ó O bagulho aqui tá, massa Pode ter que chegar pra cá Aqui é o boladão Vamo botar pra sabuga Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvido Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, briga o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é É, é, é Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Mr. Matthew Mr. Matthew You know how we do Se acabo Se acabo Se acabo Se acabo Se acabo Se acabo Olá rapaziada Você tá curtindo aí o cerezão Astro boladão Esse é o melhorzinho que tá tendo aí Se acabo 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 Essa aqui é Essa aqui é top Meu irmão Essa aqui é pra você aí Aumenta o sonho Vem curtir Vamos lá Vamos lá Jopi Se acabo Am I like the way you push me Slowly up and down Baby let me kiss you Sexy vibe I will be so kind Caliza Mi alma te llama Vieres mi cama Quero amarte Doce niña Dame tus besos Dírame a las mornas Pudame tu amor Am I like the way you push me Slowly up and down Baby let me kiss you Sexy vibe I will be so kind Vamos lá Vamos dar uma alusão especial aí Toda rapaziada aí Do grupo Eletro Bond O grupo mais top Que Imperatriz Maranhão aí E o mais respeitado Vamos lá S10 Black Bandida Toda la noche Vamos lá Meu parceiro Jário Tatu Midi Helio Sampaio Midi Wesley Silva Também tá pela aí Vamos nessa Astra Boladão Jaliza Jaliza Mi alma te llama Vieres mi cama Quero amarte Doce niña Dame tus besos Mírame a las mornas Dame tu amor Jaliza Jaliza Vamos lá, aqui no comando tem ele, Lucas LX, CDzão Asta Boladão 2023 aí, ó. Vamos lá, aqui no comando tem ele, Lucas LX, CDzão Asta Boladão 2023 aí, ó. Esse é o Asta Boladão, menino. Esse é o pequeno que incomoda muita gente aí, ó. Os grade que... What does it feel like? Vamos nessa, vem pra cá, vem curte, vem palaçar. What does it feel like? What does it feel like? It's something missing inside. And it's not right, but every time I fall back to you. What does it feel like? It's something missing inside. And it's not right, but every time I fall back to you. What does it feel like? What does it feel like? It's so crazy, the way that I feel, the skin is screaming, for you to touch me. Please save me, please save me, cause this could be the real one. What does it feel like? What does it feel like? What is it feel like? Break it down, and put it down. deal? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O nosso parceiro Wilson Coelho Mais conhecido como Vem que é nóis Vamo lá boladão Vem com o sonho Vem com o Chile Vamo botar pra pirar tudo aí Tchau Vem com o Chile 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 Vem dançar só assim Cidizão astro boladão Vamo lá boladão Aumenta o som Bota a concorrência pra dançar aí Vem com o Chile 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 Já faz três anos que ele não me fio Quando tudo é desafio, eu não já vi ninguém pra falar Se o amor da tabla tem um pequeno gesto de olhar Já sabe que sempre soubido um diálogo Quem diria que eu me pergulho nessa bolada Esse é o bastão que tá tendo de Imperatriz Maranhão pra todo o Brasil! Eu sei bem o que ela quer, o que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, vale as minhas datas Prontas, prontas, eu se dê em falta, imagina o poder Contando esses porquê De pra ver seguida, eu sei que meu Deus vai guiar Viagem mais tarde é só com a idade De pra um desses comédia pra me lidar Muito chique, bebê Com essa lalá, lalá Tocando no Brasil em toda a casa E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri